Mulher, vocês sabem porque hoje é seu dia, sabe? Não sabe? Em 1908, em Nova York, teve uma greve muito grande na área têxtil pelos maus tratos que as mulheres tinham nas fábricas. Depois de 1910, em Copenhague, foi definido, dia 8 de março, ser comemorado o Dia das Mulheres. Agora, mesmo assim, em 1911, ainda em Nova York, numa empresa têxtil, mulheres se manifestaram e foi colocado fogo numa fábrica onde mais de 100 mulheres morreram. Olha só, hoje é seu dia e não precisa mais. Ter que lutar pra você ser reconhecida. Hoje não precisa mais você ter que morrer pra ser reconhecida. Hoje você tem mais capacidade, você tem potência, você tem qualidade. Hoje você olha pra você e percebe que toda luta que todas as lutas tiveram, hoje é glória pra você. Então, use a bose do seu dia, use a bose da sua capacidade, da sua beleza. Hoje não caminhe, hoje desfile. Tá bom? Parabéns pelo seu dia, mulher!